Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Neymar Batiste, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje eu vou mostrar três maneiras de como amarrar um lenço. E uma das formas é essa que eu fiz, também vou mostrar aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí embaixo qual dos lenços que você mais gostou, quais das amarrações que você mais gostou. E curte aí, compartilhe com os seus amigos. E a primeira amarração eu vou fazer com este lenço. Eu acho que este lenço tem por volta de um metro e pouco, centímetros. E também é muito simples, é muito simples fazer amarrado. Primeiramente eu vou dobrar. E depois faço mais uma vez. Depois faço mais uma vez. E já está, vou lá. Espero que vocês entenderam como eu fiz. Agora vamos para o segundo lenço. O segundo eu vou fazer com este lenço. Primeiramente vou dobrar. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no primeiro. Dobrei. Depois de dobrar. Depois de amarrar, eu vou fazer uma trança. Uma trança, né? Muito rápido. E já está. É muito, muito simples, muito simples. Conseguindo, muito simples fazer este lenço. Agora vamos para o terceiro e o último. O terceiro e o último eu vou precisar de ajuda de mais dois lenços. Que são este lenço. Que eu fiz também. Eu vou dobrar. Que é para fazer aquele volume aqui em cima. Eu vou dobrar. Fazer uma rodinha. E também vou precisar de mais um lenço. Primeiramente. Primeiramente eu vou colocar esta rodinha aqui. Depois eu vou passar bem. Depois eu vou passar bem. Depois eu vou passar bem. Anet pra Friscare. Eu dito lá para ser a linço. Depois eu vou passar bem. Depois eu vou pegar este lenço. Agora vamos passar bem. Depois pago este lenço. Aqui nós faremos. Faço para trás. E depois pego também este e faço a mesma coisa e depois é só ajeitar e já está feito esse lenço. Já está. Muito rápido e prático. Se você gostou, comenta aí embaixo qual dele que você gostou. Se gostou do primeiro, segundo ou terceiro, comenta aí embaixo. Por favor, comenta. Quero ver a vossa participação aqui no canal e compartilhe com os seus amigos. E também deixa o seu like. Não se esqueça de ativar o sininho. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal. Então o vídeo de hoje termina por aqui. Espero-vos nos próximos vídeos e até já. Bye! Tchau! Tchau!